Se tudo faz lembrar você, vou te encontrar, tentar me apossinar Algo ficou para trás, não quiser querer te ganhar Mas eu não vou deixar tudo se perder, e ter você é o que me importa mais Tudo acontece entre nós, a chance que eu puder te levar Foi você que fez meu mundo desandar, e me perderam te encontrar Se contas horas pra te convencer, que é você, e não me importa mais ninguém Pra te ter vou mais além, que nada vai tirar você de mim Mas hoje insiste em não me atender, nem vou ligar, deixar tudo como está Manter a distância entre nós, fugir é querer se enganar Quero negar que teus pais não querem entender Que pra você eu não presto e não te deixo em paz Mas se ficarmos a sós, eu não te posso te completar Foi você que fez meu mundo desandar, e me perderam te encontrar Se contas horas pra te convencer, que é você, e não me importa mais ninguém Pra te enter vou mais além, e nada vai tirar você de mim Me lembro do teu jeito, daquelas fotos, teus e-mails Das coisas que você me disse aqui Deve te esquecer, mas é impossível Impossível sem você Você que fez meu mundo desandar, e me perderam te encontrar Se contas horas pra te convencer, que é você, e não me importa mais ninguém Pra te enter vou mais além, e nada vai tirar você de mim Eu te espero, nada vai tirar você de mim Eu te espero, nada vai tirar você de mim Eu te espero, nada vai tirar você de mim Obrigado.